Terminado, saio! Fumaça na direção dele! Matei-o! Vamos defumá-los! Não enxergo! Correu! Retigido! Bomba armada, atenção! Bomba armada, atenção! Bomba armada, atenção! Eu, cuido disso! Bomba armada, atenção! Bomba armada, atenção! Respirando! O que é isso? O que é fumaça? Estou ferido. Ninguém se recupera dessa. Preciso de remédios. Me dá cobertura. Eu cuido disso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?